Fala aí galera, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre Verse. Vamos ver juntos aqui como funciona o Array. É basicamente um grupo que você cria para os seus dispositivos. Uma explicação básica aqui sobre isso é basicamente se você quisesse interagir com esse botão aqui, ele spawnar esse zumbi, esse aqui, e deixar esse zumbi aqui por último. Ou seja, ele só vai aparecer se esses outros dois aqui forem eliminados. Espero que você goste, já vamos começar aqui. E bom, a primeira coisa que você vai fazer é colocar aqui os dispositivos na sua ilha. No caso eu coloquei aqui o botão, já configurei ele, e também os outros dispositivos aqui, você vai configurar do jeito que você achar melhor, tá bom? Para mim aqui, eu escolhi esse terceiro aqui para ele ser um bruto. Feito isso, eu também coloquei aqui para ele não ser habilitado em nenhuma fase do jogo. Então aqui está escrito como nunca. Agora a gente vai criar o nosso dispositivo de Verse. E se você não souber criar o seu dispositivo de Verse, eu tenho mais duas aulas ensinando sobre isso. Apareceu aqui para mim o dispositivo que eu acabei de criar, e a gente vai clicar duas vezes aqui para poder abrir. A gente vai apagar aqui esses comentários e deixar assim dessa forma. Antes de qualquer coisa, eu vou salvar aqui já esse projeto, posso fechar isso aqui também. Vou vir aqui em Verse, Build Verse Code. Para a gente poder adicionar o código que a gente acabou de criar, no caso esse aqui, para dentro do jogo. Agora sim, eu posso vir aqui e achar o dispositivo que eu criei, que no caso é esse Zombie Device aqui. Vou arrastar ele e colocar aqui na minha ilha, para a gente poder ver ele funcionando, tá bom? E por enquanto, ainda não tem nada, ele só está imprimindo uma mensagem na tela do jogador, usando essa faixa aqui padrão que já vem no código. A primeira coisa que a gente vai querer fazer é adicionar o botão. No nosso dispositivo de Verse, conversar com um botão. Então eu vou escrever aqui, Editable. Eu vou adicionar aqui, no caso eu posso colocar aqui nessa primeira parte qualquer nome. No caso sem acento, dois pontos. E aqui sim, agora eu preciso saber o nome do dispositivo em inglês, tá bom? Então aqui no caso é Button Device. Vou colocar igual. E aqui depois, eu vou escrever a mesma coisa aqui, só que com essa chave aqui no final. E assim que eu salvar aqui, como vocês já viram, provavelmente, eu posso dar um Build vs Code, salvar aqui. E automaticamente vai aparecer aqui o botão, que no caso é este nome aqui que eu dei, para você poder vincular um dispositivo de botão. Então é só você clicar aqui nesse conta-gotas e escolher aqui o botão. E esse botão aqui já vai estar conversando com o nosso dispositivo de Verse. Agora a gente vai adicionar aqui o dispositivo de zumbi, para ele fazer surgir os zumbis. Eu vou colocar aqui o nome de zumbi. Esse primeiro nome aqui você pode sempre colocar qualquer coisa que você quiser. Mas é sempre bom você colocar um nome ali que você vai saber para que serve. E o nome do dispositivo de zumbi em inglês é esse aqui. Então no caso, você sempre precisa saber qual é o nome do dispositivo. E se for seguir a lógica ali de cima, essa lógica que a gente fez, você vai precisar colocar assim, exatamente assim. Quando a gente salvar aqui, você já vai conseguir adicionar um dispositivo de zumbi no seu código. Só que se você ver aqui, você consegue adicionar somente um, tá vendo? E se você quiser adicionar mais, provavelmente, você teria que copiar e colar mais duas vezes. Mas em vez disso, a gente vai tirar isso aqui, esse nome aqui, escrever array. E aqui no começo, a gente vai colocar dois colchetes. Um abrindo e outro fechando. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Então aqui, dessa forma, é quando você adiciona somente um dispositivo. E aqui, é quando você quer criar meio que um grupo de dispositivo. A gente vai ver como é que isso funciona agora. Então, eu vou salvar aqui. E aqui de novo, eu posso compilar aqui o código com o nosso jogo. E agora, se você selecionar aqui o dispositivo, você consegue ver que agora se transformou em um grupo, que você consegue adicionar vários dispositivos. Isso aqui é muito importante e economiza muito tempo também. E a gente vai adicionar três aqui, né? Porque a gente tem três dispositivos. Então, um, dois, três. Lembrando que começa no zero. Então, aqui vai ter dois, né? No caso, números e um zero aqui. Isso aqui é muito importante pra gente acessar depois no código, tá? Então, ó. Eu vou adicionar aqui o primeiro. O segundo vai ser o bruto. E o terceiro vai ser este zumbi aqui. Então, ficou dessa forma aqui. E agora, a gente vai voltar aqui pro nosso código. Eu também vou criar aqui uma variável, chamada surgerbruto. que vai ser do tipo inteiro, igual a zero. Essa parte aqui eu não vou explicar, porque é basicamente uma variável que vai começar em zero. Se você não sabe o que é uma variável e uma constante, eu também já postei um vídeo aqui explicando como funciona cada uma delas. E aqui eu vou apagar essa conta aqui, que é basicamente uma coisa padrão que tem no jogo. Eu vou escrever aqui a palavra, sei lá, zumbi. Só pra mim saber que esse código aqui, ele tá funcionando assim que iniciar o jogo. Agora, o próximo passo aqui, eu vou chamar esse botão aqui que a gente tinha criado. Então, eu vou pegar esse nome aqui que eu dei pra ele. E eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? E eu vou colocar aqui a opção de quando o jogador interagir com esse botão. Então, assim que eu clicar aqui, é só eu segurar o Ctrl e dar um clique aqui, que ele vai aparecer essa página aqui com o botão. No caso, qualquer dispositivo que você quiser. E com as configurações que o Verse, ele consegue acessar desse dispositivo. Então, aqui eu quero essa opção aqui, que é quando o jogador interagir com o botão. Então, eu vou pegar essa opção aqui e colocar aqui. Depois, eu vou inscrever o jogador nessa ação. Então, assim que o jogador interagir com o botão, ele meio que vai executar uma função. E uma função é basicamente uma lista de ordens que o dispositivo vai fazer assim que o jogador interagir com o botão, por exemplo. Então, aqui ó, assim que o jogador interagir com o botão, ele vai executar uma função chamada AparecerZumbi. Então, no caso, essa palavra aqui, eu posso colocar qualquer coisa que eu quiser, tá bom? Tem umas coisas que elas precisam ser do jeito que elas são, e outras que você pode colocar qualquer nome. No caso, essa aqui é uma das que você pode colocar qualquer nome que você quiser. Agora, eu vou pular aqui algumas linhas, e aqui tá dizendo que ele não reconhece, só que a gente ainda não criou essa função aqui. Então, basicamente, você tá pedindo pra, assim que o jogador interagir com o botão, ele executar essa função, só que essa função não existe. Então, eu vou pegar esse nome aqui, vou colocar aqui pra gente poder criar essa função. Ele precisa ser do tipo Agent, então você vai escrever aqui Agent. E aqui vai ser do tipo Void. E aqui agora, você vai colocar um If, que significa Se. E você pode colocar qualquer nome que você quiser. Pra mim aqui, eu vou colocar o primeiro zumbi. No caso, vai ser o primeiro zumbi que vai spawnar. E aqui, eu vou pegar esse nome aqui que eu tinha dado pro dispositivo de zumbi, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, eu vou indicar qual é o dispositivo que eu tô chamando aqui, ó. Então, o zumbi, que no caso, aqui, é esse dispositivo. E aqui, eu vou indicar qual deles que é. Então, aqui pra mim, ó, coloquei, eu quero que seja o zumbi 1. No caso, é o Index 2. Eu só vou colocar o colchete e o 2 aqui, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, zumbi 2. E também eu vou pegar este aqui, copiar pra baixo, colocar o segundo zumbi. Mas aqui, eu vou chamar o zumbi 0. No caso, é este aqui. O bruto, a gente só vai fazer spawnar depois. Então, no caso, pra mim, aqui é o 0. Agora, a gente vai adicionar essa palavra aqui, que significa então. E a gente vai fazer eles spawnar. Então, a gente vai pegar aqui ele, vai colocar aqui um spawn. No caso, como que eu sei que tem que usar o spawn aqui, é basicamente se você segurar o ctrl e clicar aqui nesse Creative Placer Device, que no caso é o dispositivo de zumbi, tem aqui a opção de spawn, tá vendo? Então, é basicamente pra ele aparecer. Então, aqui eu tô pedindo pra ele surgir o zumbi se o primeiro dispositivo for igual ao 2. No caso, é este dispositivo aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com este aqui de baixo também. Eu vou pular aqui uma linha. E aqui, eu vou colocar este nome que tá aqui, ó. Então, segundo zumbi. Lembra sempre de salvar aqui o seu código. E agora a gente vai tentar entender aqui um pouquinho como que tá funcionando até agora. Então, basicamente, aqui, assim que o jogador interagir com esse botão aqui, ele vai executar essa função aqui. Basicamente, é como se fosse uma caixinha que ela tivesse várias coisas pra fazer. Essa aqui é o nome da caixinha e aqui são as coisas que tem pra fazer. Então, assim que ele meio que chamar essa função, vai executar tudo que tiver aqui dentro. Então, este aqui é o começo, o nome da função, dizendo que precisa ser um jogador pra poder executar essa função. E aqui tem a palavra se e a palavra então. Ou seja, se o primeiro zumbi for igual ao 2 e o segundo zumbi for igual ao 0, que no caso é o primeiro dispositivo aqui e o terceiro, ele vai spawnar o primeiro zumbi e depois spawnar o segundo zumbi. E você, basicamente, pode usar essa palavra aqui, essas duas, o se e o então, pra várias coisas. Se o jogador fazer isso, então acontece isso e assim por diante. A primeira coisa que a gente vai fazer já é clicar aqui em salvar, voltar aqui, dar um build vars code pra gente poder iniciar o jogo e ver como é que já tá funcionando. Aplicar as mudanças do Verse. Antes de continuar, eu queria convidar vocês pra entrar no servidor do Discord que tá aqui na descrição. Lá sempre tem batalha de mapas valendo V-Bucks. O link tá aqui embaixo e eu te espero lá. Então, apliquei aqui as mudanças, já iniciei o jogo. Assim que eu interagi com o botão, ele faz spawnar os dois zumbis, tá vendo? Exatamente assim que precisa funcionar. A gente já conseguiu acessar dois dispositivos específicos usando o Array. Mas agora a gente vai fazer assim que a gente eliminar os dois pra poder spawnar esse primeiro bruto aqui. E se a gente usar aqui o Control de novo e clicar aqui pra poder usar essa opção aqui, né? Que ele mostra as configurações que dá pra usar com o Verse. No dispositivo aqui do zumbi, tem essa opção aqui, ó, de evento de eliminação. Que é basicamente quando uma criatura é eliminada, tá vendo? Então, aqui tem uma pequena descrição e a gente vai usar este evento aqui. A gente vai apertar Control C pra poder usar ela. E aqui dentro desse Então aqui, ó, eu vou colocar aqui algumas linhas. Eu vou chamar aqui o primeiro zumbi. No caso, esta parte aqui, ó. Então, eu vou colar ele aqui, colocar um ponto e pegar aqui essa opção aqui de evento de eliminação. Eu posso colar aqui. Eu vou colocar aqui um ponto subscribe pra poder inscrever aqui o jogador nessa função que vai acontecer. E eu vou colocar aqui uma função pra acontecer. Basicamente, a mesma coisa que eu fiz aqui em cima só que agora com um dispositivo de zumbi. E aqui eu vou pedir pra ele chamar outra função. No caso, a gente vai criar outra parecida com essa aqui também. Vou colocar aparecer bruto. E pronto. Tá vermelho porque igual aqui em cima a gente ainda não criou essa função aqui, tá bom? Mas a gente já vai criar ela. Eu vou copiar essa aqui. Vou colar aqui. E aqui eu vou chamar o segundo zumbi. Assim, dessa forma. Agora eu posso pegar essa função aqui que a gente pediu pra ele fazer essa função. Vou colocar aqui embaixo. No caso, na mesma linha desse aparecer, o zumbi. mesma linha. E a gente vai copiar essa mesma coisa aqui também. Vou colocar aqui. Lembra que a gente tinha colocado aqui uma variável de surgir bruto como zero, né? Então a gente vai mudar essa variável aqui durante o jogo toda vez. Então a gente vai escrever set. Lembrando que eu já ensinei sobre isso também. Vou pegar essa variável aqui e colocar aqui embaixo. Eu vou colocar mais igual a um. Então no caso, toda vez que chamar essa função aqui, ele vai mudar o número dessa variável aqui pra mais um. exatamente desse jeito. Aqui ele tá pedindo pra você colocar um ponto de interrogação aqui. Então a gente vai fazer isso. E eu também vou colocar aqui um print que é basicamente pra ele mostrar na tela do jogador quantos zumbis ele tá matando. Tá bom? Então eu vou colocar aqui zumbi dessa forma aqui. Lembrando de colocar também palavra entre aspas dessa forma. E aqui assim, ó. Isso aqui vai ser um texto. E agora aqui eu vou colocar duas chaves com este nome aqui do surgir bruto. Então ele vai mostrar um texto bruto e depois esse valor aqui toda vez que ele mudar. E agora eu vou fazer a mesma coisa desse aqui, ó. Colocar um if e um then. Então vou colocar aqui um if. Então se esse surgir bruto aqui, ó. Se esse surgir bruto que no caso é a variável que a gente criou for maior que 2 no caso 2 a gente vai chamar o terceiro zumbi no caso é o bruto e a mesma coisa daqui de cima, ó. Só que em vez de segundo e primeiro eu coloquei terceiro. Vou colocar aqui copiar isso aqui e colocar aqui. É a mesma coisa. Então essa linha aqui é basicamente a mesma linha dessa aqui, ó. Só que aqui em vez de ser zero eu vou colocar o número do bruto que no caso aqui é o número 1. Então eu vou apagar isso aqui e colocar o número 1. Agora eu vou pegar aqui o então e colocar aqui. Não precisa se preocupar que daqui a pouco eu já vou explicar pra vocês o que isso significa. Vou pular aqui pegar o terceiro zumbi foi a mesma coisa que eu fiz aqui e pegar esse spawn aqui, ó. Já posso salvar e eu vou explicar pra vocês agora a lógica por trás disso aqui caso vocês não entenderam. Assim que o jogador ele eliminar o primeiro e o segundo zumbi ele vai chamar essas duas funções aqui que basicamente é a mesma coisa. Então se ele eliminar o primeiro ou o segundo tanto faz ele vai começar a executar essa função. O que essa função aqui faz? Ela basicamente ela vai mudar o valor daqui de cima dessa variável pra mais 1. Uma vez que ele eliminar o zumbi vai aumentar pra mais 1. E toda vez que ele eliminar o zumbi ele vai mostrar na tela do jogador o número que tá basicamente aqui. Então toda vez que mudar e ele matar um zumbi vai ficar mostrando na tela do jogador. E aqui eu coloquei uma condição de se. Então se no caso esse surgir bruto que é esse valor aqui ele for maior que 2 então ele vai meio que spawnar o terceiro zumbi que no caso é o número 1 e tá bem aqui ó. Ou seja se surgir bruto que é esse aqui for maior que 2 então é pra spawnar o terceiro zumbi que é o zumbi 1. É basicamente isso eu espero que não esteja tão confuso assim mas tudo bem agora a gente vai clicar aqui em build versus code. Clicando aqui aplicou as mudanças agora eu posso colocar aqui pra poder aplicar as mudanças no jogo. Então aqui eu vou clicar pra spawnar o zumbi eu matei 1 printou ali na tela do jogador ali em cima e toda vez que eu matar eu matei 2 deu a pontuação necessária pra poder surgir esse bruto aqui. E é basicamente assim que a gente faz pra poder acessar um dispositivo específico dentro de um array. Eu vou deixar aqui pra vocês os vídeos já que tem diversos aqui no canal espero muito que você goste que aprenda bastante também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.